Essa noite eu sonhei com você Depois acordei querendo te ver Porque a solidão só faz machucar o meu coração Dentro do meu quarto ainda tem lembranças de você No porta-retrato ou naquele CD Dia após dia é difícil te esquecer Hoje recordo dos momentos Porque tudo faz lembrar você Você não sai do pensamento Saudade que vem só faz machucar Eu aqui de novo querendo te amar Já estou cansada de sofrer Esperando uma solução Ou quem sabe um dia você vem Pra me tirar de vez a solidão Essa falta que você me faz Só maltrata o meu coração Que morre de saudade de você Vem pra me tirar logo de vez Dessa prisão Luz pregas Luz pregas Luz pregas Essa noite eu sonhei com você Depois acordei querendo te ver Porque a solidão só faz machucar o meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu quarto ainda tem lembranças de você No porta-retrato ou naquele CD Dia após dia é difícil te esquecer Hoje recordo dos momentos Porque tudo faz lembrar você Você não sai do pensamento Saudade que vem só faz machucar Eu aqui de novo querendo te amar Já estou cansada de sofrer Esperando uma solução Ou quem sabe um dia você vem Pra me tirar de vez a solidão Essa falta que você me faz Só maltrata o meu coração Que morre de saudade de você Vem pra me tirar logo de vez Dessa prisão Já estou cansada de sofrer Esperando uma solução Ou quem sabe um dia você vem Pra me tirar de vez a solidão Essa falta que você me faz Só maltrata o meu coração Que morre de saudade de você Vem pra me tirar logo de vez Dessa prisão Dessa prisão